O que a bancada da bala está fazendo, beira, tralhe, a irresponsabilidade? Eles não têm o texto e eles estão dizendo que eles estão contra o texto. O governo, como disse o Camarote, chamou a bancada da bala. Então agora eles estão dizendo que tira poder do Estado, tira poder como? Por que tira poder do Estado? Saiu o governador Tarsísio dizendo isso, o governador Caiado dizendo isso, ambos virtuais candidatos à presidência da República. E a gente está vendo, o noticiário do dia hoje está tomado, porque uma pessoa com vínculo com crime organizado foi executada no maior aeroporto do Brasil. Isso não foi o maior da América Latina, um dos maiores. Executada no desembarque. Se o crime organizado não está tomando conta do negócio todo, eu não sei o que está. Tem crime organizado em empresa de ônibus em São Paulo, tem criança de quatro anos morrendo por bala da polícia em suposto confronto com criminosos. O que está acontecendo com São Paulo? E aí a bancada da bala, que devia ser a primeira a levantar a mão e dizer assim, vamos conversar, não tem problema não ter consenso em relação a um ponto ou outro. Mas dizer que não aceita discutir uma PEC é um absurdo. Eu fico achando, eu fico tão impressionada, que eu fico achando que a bancada da bala existe para fazer lobby da indústria da arma. Não vem para dar soluções de segurança pública. Então é inadmissível, inadmissível que não mole nem o bico, Tralho. Deixa eu molhar o bico aqui, deixa eu ler o texto quando o texto chegar, para esse pessoal dizer que é absolutamente contra enquanto a gente está vendido. A sociedade brasileira está vendida para o crime organizado e a bancada da bala acha que está na hora de disputar a autoria de proposta de emenda à Constituição? Tenha santa paciência, né? 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 Obrigado.